Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer as partes das plantas e as suas funções. Vamos lá? As plantas são seres vivos e assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que elas não são humanos, são vegetais. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos conhecê-las? Vamos começar pela raiz. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Os principais exemplos que nós conhecemos é a mandioca, a cenoura, o gengibre. Agora vamos ver um pouco sobre o caule. O caule é a parte da planta que deixa ela de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir para toda a plantinha. Ele também pode ser chamado de tronco. E nem sempre os troncos são iguais. Cada planta pode ter um caule de um tamanho, um formato, uma textura e cor diferentes. Alguns exemplos de caule são a cana-de-açúcar, o palmito. Agora vamos ver um pouco sobre a folha. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia para que as plantas cresçam saudáveis. Há algumas folhas que nós podemos comer, como por exemplo, a espinafre, a couve, a alface. E assim como o tronco das árvores, as folhas podem ter diversas formas e tamanhos diferentes. Flores. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas. Mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Pois é, existem flores que enfeitam as árvores, mas também existem flores que dá para a gente comer. Como por exemplo, brócolis, couve-flor. O fruto. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também tem o trabalho de proteger as sementinhas. Na maior parte das plantas, os frutos ficam pendurados nos galhos e quando estão maduros, eles caem do chão. Por exemplo, nós temos a maçã, laranja. A semente. A semente é pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova planta. Quase todos os dias nós comemos sementes. Você sabe qual é a semente que nós costumamos comer mais? Por exemplo, o arroz, o feijão, o milho. Que interessante, né? Nós já falamos de todas as partes da planta, mas tem uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas há plantinhas que não têm essas partes todas. É que há muitos e muitos tipos de plantas no mundo. Que tal você dar uma olhada no seu jardim e ver que tipos diferentes que nós temos de plantas? E aí, gostaram de aprender um pouco mais? Então, até a próxima!